Cadê o Júlio? Aqui, pô! Ô, Júlio! Vai, Júlio! Ué! Eu não admito esses clones no meu quadro, não! O que que é isso? O que que é esse cara aí? Acorda essa cidade, sou eu! Ah, o índice do índice! A cidade é meu! Acorda essa cidade, sou eu! Qual é a senha do wi-fi? Eu juro, eu não aguento mais! Mesmo de como é que eu vou mandar? Snap do gato, tenho que postar! Só sem luva! Cadê? Vai pegar luva! Filha da p***! Muay Thai, desgraçado! Você mostrou pra pessoa aqui, ó, o segredo! Cabo de vassoura! É a próxima prova, vai ter que sentar aqui agora! É um regaça especial! Temos aqui um... Opa! Tudo bom? A gente vai decidir aqui nesse caça-nic que o futuro bate, porrada, sim! Regaça! Temos quatro opções de regaça e temos a opção bônus, que acontece com o bônus! E no final vai poder escolher uma das prendas que está ali, ó! É que você ficou na frente! Olha o tamanho desse cara, parece um pedreiro, mano! Ele vai me derrubar! Vai, grito de guerra! Isso aí mesmo, vai lá! Muito bom! Batatinha quando nasce! Espalha a rama pelo chão! Certa resposta! Eu vou puxar, hein! Vou puxar! Puxei! Puxei! Puxei também! Bate! Pode? Não é fácil pra mim! Ai! Vai, 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 vai! Ai! Ai, fila! Nossa! Ei, por favor! Tô me sentindo aqueles cavaleiros rodíacos que destacavam a cabeça! Agora vai bater com mais força! Só de raiva! Nossa senhora! Meu Deus do céu! Ave Maria! Misericórdia! Que que tá acontecendo? Continua aí! Vai tomando! Não, não, não! Para aí! A mulher que não merece 1% do amor dado por Wesley Safadão merece qual título? Melhor mulher do mundo! Pior mulher do mundo! Errou! Nossa senhora merece o título de pior mulher do mundo! Agora assista aí de camarote! Eu bebendo gelo! Chupando um p****! Ai, safadão! Olha aqui, beleza! Puxei a alavanca! Eita! Puxei! Não, mas é sincera! Puxou! Olha lá! É de verdade! Quando vem o regaça, a gente vai ter que esperar para saber qual das portas será selecionada! Porta número 1! Ai, ai, ai! E aí, é virou a porta! Ó o rolão! 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 Tem uma pessoa aí dentro! Tem umas 4 pessoas! Vai! Lamber esse leite condensado aonde? Aqui! Ah, vai tomar seu c****! Lamber seu sovaco! Vamos deixar um pouco de pedido então, vem cá! Não, não piora não, não! E para completar, a gente vai passar eu no sovaquinho dele! Só aqui! Ai, que gostoso! Seu fetiche tem que suar, vai! Vocês acham que valeu? Não! Lógico que valeu! Não valeu? Aqui não! Beijou o sovaco de língua! Oh! Parecia aquelas pessoas perdendo o bebê! Vai todo errado a beijar! A B. Merda! E aí Gostei! Uma pessoa de 22 anos tem quantos meses vivido? Deve ser uma conta tão fácil, mas você já respondeu? Não, não, não. Você vem todo o tempo do mundo, contando até 10 agora. Não, pera aí. 166 meses. Ah, parabéns. Acertei? Claro que não. 264. Eu perdi. Vai rodar, puxar a banca em máquina. Pera aí, tem que bater, ó. Oh, regaça. Cadê? 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 Cadê a luz? Cadê a luz? Cadê a luz? Cadê o iluminador? Cadê? 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 Nossa, que vontade de uma iluminação diferenciada. Oh! Lam, lam, pi. Um, dois, três. Foi, baboso. Entrou. Eu acho que eu tenho que abrir a porta, não. Olha, meu. Dois gordão. Vai dar pra ele, não. As roupas da Band está tudo molhada. Tá precisando de alguém pra pendurar no varal ali da produção. O varal da venta. Tem bastante espaço aqui pra gente pôr. Cuidado, cuidado. Cabe, meu nariz é... Ai! Ai! Calha a boca, calha a boca. Calha a boca. Ah! Ah! Cabe mais no kit. Cabe mais no kit. Não mexe, não. Ah! Tira! Vinte segundos. Um, dois, três, quatro, cinco. Vinte. Ah! Ai! 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 Que que foi, Júlio? Ah! Vê se pode. Toda vez que eu chego em casa, mano. A barata da vizinha tá na minha cama. Diz aí, Whindersson, o que você vai fazer? Vou puxar a alavanca pra você se f***. Ai, ganhei. Acertei, né? Você cantou coisa a mais. Chega aí, Whindersson, o que você vai fazer não está aqui. Peraí, 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 Jú. Oi, máquina. Fala, máquina. É, é, é. Ai! Ó, tem um Oscar aí. Sabe aquele vírus, c*** louca? O Zika vírus? É zika mesmo. Isso é transmitido pela picada do... O problema é falar o nome. Tem dois nomezinhos. Qual o nome? A Aedes aegypti. C***o, ele falou certo. C***o, c***o. Eu já estava em dúvida se era febre chikungunya ou o mosquito chikungunya, mas é a febre é chikungunya. Você é especialista em mosquito? Eu moro no Nordeste, parceria. Tá com o soco lá pra desmaiar? Rodei, ó. Rodei. Aí eu desmaio e já fico fora do quadro. Nossa, ganhou o bônus, cara. Peraí, Wingo. Ah, peraí. Pra que fazer tão longe assim, cara? Eu tô aqui no lugar. Faz cara de ir mal ainda. Eu não vou mais brincar. Não, não, ei. Vai na tela. Vai lá. Vai lá. Na tabela periódica, qual símbolo do elemento cobre? Assim espero. Se você souber química também... Eu tenho quase certeza que tem alguma piadinha nisso. Acho que não. Programa mal sério, pô. Fala! 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 É seu. Viu? Ele leu, filha da... Eu tava em dúvida se eu falava cu ou se eu falava seu. Toda vez eu olhava a tabela, eu via cu e eu... É igual o K, que é potássio, é... Todo mundo sabe. Porque é engraçado. E cu é engraçado. Vou puxar lá a banca! O cara acompanhou uma vez ainda. Pode? Pode. É, é, é... É. 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 cara dele inteira carol os pregador na cara larissa de macedo machado é o anita ea lá de novo podia ter uma facada um tiro na sua casa qual aqui é a caixa 2 vamos abrir a porta você vai mastigar a bolinha de sabão pela boca mas ele mastigou olha que belos dentes olha que maravilha a bochechada uma bochechada a bochechada o cara tá achando que é sorvete que beleza nossa molhou tudo a lapela preparou bateu na cabeça ele vem todo programado deu na barriga cuspiu no cenário ele voltou na bunda nas costas é o que já é de porcelana é tipo lavar prata então é o seguinte nosso querido amigo hinderson perdeu o microfone ele está resolvendo o problema do microfone dele que ele está brigando com a namorada no ato que namorada está voltando então enquanto não se resolve o problema da lapela ele cedeu o bônus dele para mim então temos aqui as quatro opções eu odeio violência então vamos fazer um suco aonde eu sou o ingrediente temos ovos leite condensado e um belo liquidificador vamos preparar o nosso suco o que é isso aqui isso aqui é ração de cachorro vamos apenas misturar tudo aqui primeiro pasta de dente o que gostoso o ovo com casca aí esqueci ação de cachorro você que ele não precisa né WhatsApp né um pouquinho só um sabonetinho igual coco ralado que você vai fazendo só ó caiu isso aqui é o olho do peixe bosta parece espinha velho olha o cheiro dessa bolsa não 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 tá pedido mano Arrepiou minha epiderme, duas goladinhas, good, good, rapidão. Isso é chá ruim. Ó logo, p***. Toma, assim ó, abre a boca, você não tá tomando. Faz aquele bigodinho bonito, abre a boca. Engole e abre a boca de novo, engole e abre a boca. Credo, mano. Olha, parece que é o negócio do exorcista. Fiz com muito carinho a receita que a minha mãe ensinou. Você tá fazendo desfeita, ele tá tomando mesmo. Meu Deus, ele vai beber. Bate nas costas, ele tá engasgando. Não pe andrai farfallone amoroso. Noto o giorno de intorno girando. Telme melle turbando arreposo. Narcisito adoncino d'amor. Deu. Deu? Te manifestei mais. E aí 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 O que é isso?